Essa live vai ser sobre os produtos que eu uso de higiene, né? Eu só vou falar dos produtos de higiene com o Tomás e a Jamila que sempre me perguntam muito quais são os produtos que eu uso para a limpeza dos bigodes, para escovar Fala sobre os produtos que eu uso para a limpeza dos bigodes Dessa área que eu sempre falo para vocês, que é muito importante ter uma higiene nos bigodes, né? Os bigodes protegem os olhos, estão sensíveis do Shih Tzu Mas não adianta só ter bigodes e não limpar, né? Porque também se os bigodes ficarem sujos, ficarem com remelas Isso também vai trazer problemas nos olhos do seu Shih Tzu Então é importante eles terem os bigodes longos, sim, porque eles protegem os olhos Mas também é importante você mantê-los limpos, né? E pentear, não adianta, o Shih Tzu é uma raça de pelagem longa, né? E eles são cachorros, eles brincam, saem na rua, fazem tudo E você pentea e em uns 5 minutos eles já estão todos descabelados Principalmente essa cachorro aqui Então esse é o nosso trabalho, estar penteando sempre que a gente precisar, né? Sempre que eles precisarem pentear E o que que eu uso para limpear? Eu vou começar com os produtos que eu uso para a limpeza da área do... O produto que na verdade é um... A limpeza dessa área de bigodes Eu uso aqui, que eu já compartilhei com vocês Esse aqui, o iCleanUp da SoftCare Esse produto é muito legal, é muito bom Ele é para higienizar essa área aqui dos bigodes e aqui ao redor dos olhos Ele remove crostas e odores de pH balanceado e também remove o manchero Esse produto é somente colocar um algodão e passar nos bigodes Mas o que que eu gosto de fazer? O Tomás e o Yamila nunca tiveram lágrimas ácidas Pode utilizar soro fisiológico, sim? Se você não tiver esse... Aqui, vou mostrar novamente aqui Já viram aqui? Se vocês não tiveram o iCleanUp Pode limpar com soro fisiológico sem problema nenhum O importante é você higienizar essa área, né? E secar Se ficar molhado É importante secar Secar muito bem Porque se ficar húmedo Pode começar com problemas de... Aqui Com problemas de mau cheiro De alergia Dermatite, né? Então você tem que secar Sim Serve para filhotes, sim, a partir de 60 dias Tá bom? Então se você não tiver esse Pode usar soro fisiológico Mas eu gosto muito desse produto O que que eu faço? Eu sempre fiz isso com o Tomás e o Yamila Eles nunca tiveram lágrimas ácidas, ok? Mas já me falaram Mamães que já tiveram lágrimas ácidas E se uma mamãe aqui Que tem cachorrinho com lágrimas ácidas Usa Deixa aqui seu depoimento Para outras mamães verem Se ajuda com a lágrima, né? Umas mamães já me falaram Que realmente ajuda Com a lágrima ácida Assim, não para desaparecer por completo Nem mais Ajuda para manter Assim, mais limpinho Sem mal odor e tudo mais Então é muito bom esse produto Mas o que que eu faço? Antes de passar o iClean-up Aqui no MeioGTV Já tem um vídeo de como uso esse produto Para quem quiser Somente ir lá Antes de usar esse produto Eu gosto de passar um... Pegar água morna filtrada Por que filtrada? Porque água de tornera Contra algumas substâncias Que com o tempo Macham nos bigodes Então eu pego água morna filtrada E... E passo nos bigodes, né? Tiro... Tiro as remelas Tiro o que puder de sujeira Depois eu passo o iClean-up E para finalizar Eu passo de novo Água morna filtrada E assim não fica... Porque esse produto Se você deixar só o produto Fica meio que duro, sabe? O pelo Então... Eu gosto de passar água Para não ficar assim Meio que durinho Mas é muito bom esse produto Pode usar sim... Esse produto não é somente Para Shih Tzu, não Pode ser... Shih Tzu Ou seu cachorrinho É Shih Tzu com podo Pode usar sim Para qualquer cachorrinho Que precise... Todos os cachorrinhos Precerem de higiene, né? Mas um... Um mais que outros Qualquer cachorrinho Pode usar esse produto Sem problema nenhum É muito bom Vocês... Não vão se arrepender Do investimento Como uma mamãe falou aí Vale muito a pena o investimento Outra coisa que eu vou falar com vocês Sobre a escovação Quais são os produtos Que eu uso para a escovação O Shih Tzu é um calcinho De pelagem longa Liza, né? Então eles requerem Um certo cuidado Na pelagem Como eu sempre falo para vocês Cada raça é feita Assim Por... Por algum motivo Não é à toa Que o Shih Tzu é peludo Não é à toa Que o Shih Tzu Tem os bigodes longos Por quê? Porque como todas nós Mamães e papais De Shih Tzu Sabemos que eles são Extremamente Sensíveis Da... Pele e dos olhos Então Eles têm esses bigodes Para proteger os olhos E eles têm A pelagem Para proteger eles Da pele sensível Tá bom? Algumas mamães e papais Não conseguem manter A pelagem longa Porque o dia corrido Não conseguem Pentear Tudo mais E não tem nada De ruim Você tosar o seu cachorrinho Eu não estou falando Ah, se você tosar Ele vai ter problemas De pele Não O que eu sempre falo para você É que evite tosar Na máquina Faça Se você não puder Mantém o pelo comprido Nem a manutenção Da pelagem Da pelagem Que é escovação Frequente Isso é muito importante Então Faça uma tosa Tem várias tosas lindas Para arrasar Shih Tzu Como A tosa bebe A tosa japonesa Tem várias Ah, desculpa Eu que estou lendo aqui Se pode usar Esse produto Se não é o Shih Tzu Não importa Que ele não seja puro Esse produto De Agilino Não é só para Shih Tzu É para qualquer cachorrinho Qualquer, qualquer Ok? E bom Então Não tose na máquina Por favor Tosse na tesoura E isso para Proteger o seu cachorrinho A pele do seu cachorro Que eles são muito sensíveis Mas bom Embora você tose É importante escovar O que eu uso para escovar? Cais de pelagem longa Não devem ser Escovados a seco Por quê? Porque a pelagem Vai ressecar E vai quebrar Porque a pelagem Dele é muito lisa Então é recomendável Você utilizar um produto Para fazer escovação Não precisa molhar a pelagem É somente Vou rifar um pouquinho Ok? Eu uso aqui Para escovação do dia a dia Assim que Que não vou fazer Não vou tirar nó Ni nada disso Nem as vezes Eles criam nó Eu uso esse aqui O Fast Shower Esse é É um banho a seco Funciona como Banho a seco Mas Também ajuda muito A desembarazar a pelagem Remove sujidades Netroliza mais odores Promove brilho E maciez E além de tudo Tem um cheiro Muito, muito bom É muito gostoso O cheiro desse produto Do Fast Shower Esses produtos Vocês podem encontrar Em vários sites Na internet Eu te recomendo Muito o seguinte O que que fazer Todos os sites Tem preços diferentes A verdade é que Essa linha da Pet Society Super Premium Não é muito Não é muito barata Não Mas Vale muito a pena Investimento Porque os produtos Duram bastante tempo Eu tenho dois O Tomás e a Jamila Então Me duram bastante tempo Aqui vou mostrar outra vez Para vocês Tirarem um print Tá bom Duram bastante tempo É um investimento Para a saúde Do seu cachorro É um pouco caro Mas Dura bastante tempo Assim Me dura uns Dois meses Mais ou menos Um produto De dois meses e meio Uma coisa assim Então vale muito a pena Então É somente Vou rifar Na pelagem Do seu cachorrinho E fazer a escovação Mas aqui vem Uma outra coisa De escovação Para a pelagem Do Shih Tzu Ser lisa Existe um tipo De escova especial Para a carência Pelagem lisa A mais comum Que encontramos No mercado É a escova de pino Com bolinhas Nas pontas Por que Que eu falo Por que Que eu falo Que não usar Bolinhas Nas pontas Porque As bolinhas Nas pontas Quando você Passa assim Na pelagem Do cachorro Ela quebra A pelagem Então Por isso Que não deve ter Bolinhas Nas pontas Qual é a escova Que eu uso A ver Vou responder aqui Sim Não terminou De falar No negócio Do site Então vocês Puedem encontrar Em vários sites Como Petlove Pets Cobase Eu já vi En loja física Na Pets Loja física Já vi esses produtos Da Softcare Que é da Pets Society O importante É o seguinte Que você Faça uma pesquisa Porque todos os sites Tem Varia os valores Tem preços Valores diferentes Então Procure bem Para Para comprar O que está Mais em conta E também Que vai chegar bem Vai ser seguro Chegar Então Pesquise bem A Jamila é muito fofa Ela é muito calminha Tem no Brasil Sim Tem no Brasil Esses produtos Essa é uma empresa brasileira Na verdade Então Vamos lá Com a escova Eu uso Essa escova aqui Olha aqui Olha como não tem bolinhas Nas pontas Vocês alcançam a ver Me fala aí nos comentários Se ven Bom Essa é a escova ideal Para cães de pelagem lisa A escova de pino Sem bolinhas Nas pontas Por que Vou falar de novo Por que Com bolinhas Nas pontas Não Porque Ela Quebra A pelagem Quando você Passa Na pelagem Do cachorro Só que Aqui Vem uma situação Ai eles São demais Não é Mamãe e papai Me fala Que tudo Tudo é muito complicado Com esses bebezinhos Lindos Exatamente Essa escova Não é muito fácil De se encontrar E também Não é muito Barata Não Ela está em torno De uns 100 reais Mais ou menos Mas Não se espante Mas Sabem Sabem quantos anos Que eu tenho Com essa escova Aqui Eu tenho Praticamente A vida Do Tomás Que são Quase seis anos Com essa escova Então Vale muito A pena O investimento De escova Porque dura Bastante tempo São quase seis anos Com essa escova Nunca precisei Comprar outra Nunca aconteceu Nada com ela Essa é da marca Edge Se não me engano É difícil Desencontrar Um pouco Mas Vocês podem Encontrar No Mercado Libre E em um site Que se chama Eu já vi Nunca comprei nada Mas dá uma pesquisada Lá Se chama Casa do Tosador É nesse site Eu já vi Essa escova E Acho que Ela tem mais barata Uns 80 reais Nesse site Essa escova De simbolinha Nas pontas Então Casa do Tosador Vocês se notaram aí Mamães e papais Me falem aí Essa é a escova Olha como Não tem Bolinha Nas pontas Pronto Então É essa Na casa do Tosador No Mercado Libre É onde eu já vi Essa Escova Essa Escova E bom Para tirar os nós Eu uso Igual que é da Da Pet Society Mas esse Fluido Desembarazador Esse é para Quando eles chegam Aterno Porque eu não sou Uma mamãe Perfeita E às vezes Eles Principalmente O Tomás Que tem A pelagem Mais longa Ele fica com Não Então O que que eu uso? Eu uso o fluido Desembarazador Esse aqui Ok É diferente do outro Mas você também não precisa ter os dois Não mamães e papai Se você tiver somente Assim Porque você tem que escolher Qual é a diferença desses dois? Qual é a diferença? Tá travando aí? Voltou? Qual é a diferença desses dois? A diferença é Que Esse Tem um cheiro Muito bom Muito bom mesmo O Fat Shower E o fluido Desembarazador Não O fluido Desembarazador É somente Para dar brilho E desembarazar Esse tem como Más Funções Ele remove Sujidade Neutraliza Mãos odores E o fluido Desembarazador É só para desembarazar E dar brilho Na pelagem Então Você não precisa ter os dois Esse também vai te ajudar A desembarazar Ok Então Você já sabe E para desembarazar O que que eu uso Para desembarazar A pelagem Eu uso Além da Da Aqui da escova Né Eu uso Um pente Que você Encontra igual Na Pet Love Na Pets Aqui Em qualquer lugar Um pente E uma rasqueadera A rasqueadera Não deve ser usada Para Para escovação Diária Do cachorro Alguém Alguém me pergunta Aqui Que se eu escovo Todos os dias Eu não escovoi todos os dias Eu escovo a cada Dois Todos esses produtos Sei que alguns Não podem Nesse momento Fazer esse investimento A questão da pandemia Tem outros gastos Um tema Filhos Humanos E tudo mais Então o que que você pode fazer Você pode pegar Você pode pegar um pouco De condicionador Dos bigode Se você não tiver O iClean-up Use soro fisiológico Ai Se mexeu aqui Não tem problema nenhum O importante aqui É você fazer essa limpeza E essa manutenção Ok Qual a escova Mamãe Adriana A A A de pinos Sem bolinhas É a que você quer ver Então é isso Então a rasqueadera Para tirar Não Você vai molhar ou não Com o fluido Com o agua Com o condicionador Tudo Vai molhar bem Bem ou não Vai começar a desmachar Com as mãos Assim Sempre com muito cuidado Paciência Porque alguns cachorros Não gostam E E depois passar A rasqueadera Tá bom Aqui mamãe Assim É assim É da marca Edge E D G E D G E Edge Ok E bom Praticamente Isso é o que eu uso E Por último Me perguntam também Ivana O que você usa Para limpar as patinhas Quando você volta do passeio Eu vou mostrar aqui Para vocês Eu adoro Adoro os produtos Do cantinho Do bolinha Olha aqui Eu uso esse aqui Patinhas limpas Esse aqui Eu uso Quando saímos Para passear Mas ainda agora Com esse negócio Do coronavírus Isso mesmo Isso mesmo Essa Essa escova Mas Ainda com essa Situação Isso mesmo Juliana Obrigada Por escrever aí Mamães e papães Com essa situação Da pandemia Tudo mais É importante você Manter uma higiene Nas patinhas Dos cachorros Que eles precisam Passear É importante Para Mantêr-los Equilibrados Então eu uso esse Patinhas limpas Do cantinho Bolinha Loja Eu vou colocar aqui Deixa eu colocar A ver Esse produto aí É somente Borrifar Ou pegar Um algodão Cantinho Deixa eu colocar aqui Do bolinha Loja Loja Acho Que escrevi bem Obrigada Juliana Não Tomás e Jamila Não tem Lágrima Assim Da nova Mamãe Bom Vamos lá Esse produto Aqui Você pega Um algodão Né E borrifa Assim Um algodão E passa Na patinha É muito bom Esse produto Eu gosto muito Dos produtos Dela Né Porque ela Ela se importa Muito com a saúde Do cachorrinho Né Com a saúde Dos cachorrinhos Então Esse produto Aqui É hipoalergênico E também Hidrata As coxinhas Das patas Né E Não resseca Também Limpa Sem ressecar Estou tentando Encontrar Aqui Os Os Ingredientes Para vocês Ficarem Tranquilos De que Não vai irritar Os Os Coxinhas Das patas Né Não tem Alcool Exatamente Não pode Passar Com o cachorro Exatamente É Não Alcool Não devemos Usar Mamãe Para limpar As patinhas Não Isso Não é bom Para Eles Não Para Escovar Os dentes Ai Depois Eu vou fazer Uma outra Life Com os Produtos De Baño Que vocês Haciam Mas Para Escobar Os dentes Se usa Igual Da linha Da pet Society Se chama Dental Guard Uma pasta De dentes Mas Eu também Gosto Muito De ofrecer Os Recreativos Mas Vamos Vamos lá Estou Desviando Aqui Então Este Produto É Muito Bom Porque É Para Higienizar As patas Mimas Do cachorro É Propio Para Ele Pode Usar Lens Humedecidos Sim Mamãe Sem Problema Nenhum Mas Não Vai Tirar Como Toda As Baterias Vamos Falar Assim Né Então Este Produto Aqui É Só Vou Refrutar O Produto Diretamente Nas Patinhas E Depois Passar Um Ah Encontra Aqui O O Que Tem Tem Água Dionizada Água Sanitária Tem Um Poco Extrato Vegetal Tem Várias Cosas É Muito Bom É Somente No Cantinho Bolinha Que Vocês Vão Adorar É Para Limper As Patinhas A Jamila Eu Já Conto Para Vocês Que A Jamila É Uma Menina Extremadamente Sensível De Tudo Essa Garotinha Aqui Essa Garotinha Aqui É Muito Sensível De Tudo Então É Não Causou Nenhuma Alergia Nela Não Passou Mano Nada De Isso Então É Muito Bom Esse Produto E Também Me Perguntar Ivana Você Usa Algum Perfume Eu Uso Esse Cantinho Do Bolinha Loja Eu Vou Deixar Aí Quando Terminar A Live Eu Deixar Aqui O Instagram De Ela Muito Bom Esse Perfume Eu Nunca Gostei Na Verdade Usar Perfume No Tomás A Jamila Porque A Jamila Sempre Me Dava Cada Susto Que Eu Tinha Muito Medo De Usar Algo Assim Neles E Ocasionar Algum Problema Mas Eu Já Use Não Ocasionar Nada Graças A Deus Como Fale Ela Ela Se Preocupa Muito Nos Ingredientes Dos Dos Productos Dela Para Não Ocasionar Nenhum Problema E Eu Usa E Por Último Para Finalizar Nosa Live Depois Eu Vou Fazer Outras Lives Con Outros Temas Eu Quero Falar Con Vocês Sobre Os Lace Que Uso Também Que Me Preguntan Muito Quais Son Os Lace Que Uso Mamães Papás Usam Laços Propios Para Crianças Olha Aqui É Para Crianças Mismo De Esse Tipo Por Que Porque Os Elásticos Quebravam Muito Muito A Pelagem Do Tomás E Jamila Então Eu Preferi Ir Numa Loja De Crianças E Comprar Vários Lacinhos Ainda Para Meninas Tem Muitas Cosas Fofinhas Aqui E Esses São Que Usa Você Encontra Em Cualquier Loja De Crianças E Bom E Isso Mamães E Papás Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado De Essa Live Con Esas Dicas A Jamila Já Me Abandonou Já Fue Embora Aqui Eu Espero Que Tenham Gostado Muito 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 De Essa Live Eu Fiz Com Muito Cariño Para Vocês E Tchau